Música Olá, o nosso convidado hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí é o jornalista aqui da cidade, o Paulo Torraca. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Rodrigo, compartilhando um pouco do conhecimento, dessa vivência. Contar um pouco da sua história aqui na cidade, mas você nasceu em São Paulo, no bairro do Pinheiros, né? Isso, nasci na época e ainda tinha o bonde lá, lembro um pouquinho do bonde. Minha família vem do Mato Grosso, da região do Mato Grosso, sul de Mato Grosso. Na época o Mato Grosso era um só, hoje é Mato Grosso do Sul, né? E acabou vindo para São Paulo. E eu nasci em 59, ali em Pinheiros mesmo, não me lembro a rua, mas morei na Artur de Azevedo. E quando volto para São Paulo, vou morar em Pinheiros também por uma questão de coincidência, né? Mas era outra época, né? E você fica em São Paulo até seis anos só, né? É, fiquei pouco. São Paulo é um desafio morar em São Paulo, né? Há um estresse permanente, né? E eu, meus filhos nasceram em São Paulo, né? E acabei retornando para Jacareí por uma crise na época, né? Por causa do colo, em 89. Aí eu voltei para cá em 90. Ó, você chegando em Jacareí com seis anos, aí anos 60, né? O que você lembra da cidade? Como é que era essa Jacareí da sua infância? Era uma cidade totalmente diferente de hoje. Se concentrava praticamente aqui na região central, né? Eu morei próximo aqui aonde nós estamos, morei aqui... Mas o que me lembro é... Primeiro, era a ponte velha aqui, né? Antiga. Tinha duas pontes, se não me engano, era isso. Tinha duas pontes. Tinha uma... Não, era uma ponte e depois tinha duas, que era uma de madeira que o pessoal passava e de carro. Era uma ponte só aqui. E me lembro do São João, muito antigo, né? E tinha uma... Me lembro aqui da Praça Três Poderes, que estava em obra, estavam construindo, estavam terminando. Me lembro aqui do fórum. É que isso da Câmara inaugurou em 71, né? É. Nadei muito aí no chafariz, nesse chafariz aí do fórum, porque não existe mais, né? Porque passava pouco carro. Me lembro de carro de boa e que... Pra mim era uma coisa inédita, né? Nunca tinha visto. E também a estação de trem, né? O trem, tinha o trem, tinha a linha de trem, né? Jacareia era outra, era pequena. Muita gente se conhecia, né? Me lembro do areião que tinha aqui na... Na Major Castro Ferreira, né? Que no finalzinho dela aqui, tinham dragas de areia, aí puxando a areia direto. E eram montanhas de areia. E ia brincar lá, né? A minha vontade era nadar no rio, mas era proibido. A gente não podia entrar no rio. Questões de... Perigoso e tal. E você tem irmãos? Tenho. Nós somos... Éramos em oito irmãos. Oito irmãos. Tudo homem. Oito homens. Oito homens. Você é qual da escadinha? O terceiro. Você é o terceiro. É. E aqui em Jacareia, a gente tinha uma liberdade, assim, incrível, né? Que você andava na rua, tinha poucos carros. Então, era tranquilo, né? Muito tranquilo. E o meu trajeto era daqui da Paulo Costa, que eu morei aqui na Paulo Costa, né? Na Albano Máximo. E era... Daí, o grupão, depois a praça do Rosário, Trianon, né? Frequentava o Trianon, adorava aquela piscina lá. E, às vezes, ia no clube de campo, né? Fazia educação física na época do ginásio, lá no clube de campo, hein? Que era o professor Valtão, que era um ex-jogador de basquete. Fui aluno do Bira. Do Biratã. Do Biratã. Uma figura, uma figura muito interessante. Acompanhei o time de basquete daqui de Jacareia, quando foi vice-campeão paulista em Campinas. me lembro daquele... É inesquecível, né? O prefeito da época era o... Antônio Nunes, né? O candugueiro, que o pessoal falava. Aí ele colocou vários ônibus para levar a rapaziada, né? Porque a gente não tinha recurso para ir para lá, né? E nem carro. E aí nós... Eu fui, né? O ônibus quebrou no meio do caminho. Tivemos que pegar carona. Mas foi muito bonito. Mas o Palmeiras acabou levando o título, infelizmente. Mas boas recordações. E o seu pai, ele fazia o quê? Meu pai era... Ele era mecânico de alto, né? Ele era um técnico, né? Trabalhou no Senai, foi inspetor. E com a crise que ele enfrentou em São Paulo, acabou vindo para cá porque os meus avós estavam aqui. Meus avós, por parte de mãe, eles vieram para cá. E essa história é interessante. Meu tio, filho dos meus avós, ele era militar em Lorena, né? Trabalhava lá no quartel de Lorena. Então, ele veio de trem. E o trem quebrou aqui na estação. Aquelas maria-fumaça quebraram. E o meu avô foi maquinista, mas não da central do Brasil, da noroeste, né? Então, ele desceu aqui. Tiveram que ficar aqui praticamente quase o dia. E ele gostou da cidade porque ele estava cansado de sair em São Paulo e assalto, sabe? Essas questões de segurança. Já naquela época, né? Naquela época. Eles batiam carteira. Ele tinha um outro nome que eu não vou me recordar agora. Mas eu andava no colo dele de bonde e o bonde era aberto, né? E o pessoal vinha, pegava, roubava a carteira dele, né? Então, era um medo. Era medo. E tinha notícia, rádio. Naquela época era rádio, né? Tinha TV, mas era mais o rádio. E aí ele acabou ficando para cá. Minha avó não gostou de Jacareí, de jeito nenhum. Ela achou muito, muito devagar. Ela queria morar em São Paulo, adorava ver lojas, aquelas coisas. E acabamos ficando aqui. Eles ficaram vários anos aqui, faleceram aqui, foram enterrados aqui. Meus pais também. Acabamos ficando em Jacareí. E que tipo de educação que o seu pai e sua mãe deram para os oito filhos? Porque imagino que para administrar uma família grande assim... Foi difícil. Foi muito difícil. porque o recurso era pouco. Pagava um aluguel. Não tinha uma casa própria. E tinha que estudar. Então, era uma escadinha. A diferença de um irmão para o outro era de um ano, um ano e meio no máximo. Então, era uma loucura. Ia para a escola. A escola era... não existia esse período integral. E viviam mais pouco tempo na escola. Não vou dizer para você que a gente era disciplinado, vinha e estudava. Nada disso. Eu queria jogar bola, bater bola, fazer essas coisas. Você começa a trabalhar cedo, né? Comecei cedo. Comecei aqui por necessidade. Eu fui trabalhar, eu fui entregar jornais. Você vê como que é incrível isso. Eu fui... Tinha aqui a praça do expedicionário. Tinha um senhor lá que ele era responsável pela distribuição da Folha de São Paulo. Aí eu fui lá ver se eu conseguia entregar jornal, fazer alguma coisa, ganhar um dinheirinho para ir para o cinema, fazer alguma coisa. Eu era pequeno, tinha 14, 15 anos. É por aí, 15 anos. Aí ele... Eu fiquei doido para trabalhar porque tinha uma bike nova lá, uma Monark. Eu falei assim, ah, essa aí é minha. Aí eu entreguei tudo. O que eu aprendi? Aprendi todos os nomes de rua da cidade. Tinha que decorar, né? Porque eu sabia cada local que tinha que entregar a Folha de São Paulo. E me lembro até hoje que uma edição assim que esgotou foi a... O incêndio do Joelma. Incêndio do Joelma. Aquilo me marcou que aquela edição assim... 74, né? Foi isso, né? 74. Eu não lembro o ano. Isso é bom de memória. Eu já não... Mas aí eu entreguei aquilo e foi... Eu não fiquei muito porque eu não... Eu sou pequenininho. Então, é... Levantava madrugada, tal. E essa época agora, que nem época de junho, judiava bastante. E aí eu não aguentava. Ia estudar, dormia, né? Acabava dormindo. Porque eu fazia despertino ainda. Você teve outros trabalhos também, né? Balconista, facultador. Fui, fui. Depois disso, eu... Meu primeiro emprego registrado em carteira foi num supermercado aqui na cidade, a Casa Roberto Martins. Essa casa eu trabalhei um bom tempo. Foi meu primeiro emprego, carteira registrada, né? Era interessante isso porque era um desafio e tal. Ali eu aprendi... Primeiro eu comecei como empacotador, depois repositor. Ali eu conheci várias pessoas que... Muito boas da cidade, o Braz. Já faleceram o Braz, o Rock, né? O... Tinha o... O Zizito. Esse tinha uma história interessante. Ele é... Era veterano da Segunda Guerra Mundial e ele tinha um... Eu não sei como, que tipo daquilo, mas ele tremia e a gente tinha um medo dele porque ele tremia, sabe? Ele... Eu não sei se era Pax, o que que era, mas ele... Tinha essa parte que a gente não sabia o que que era. Aí a Congás estava fazendo um sistema de encarnamento de gás aqui na cidade e tinha aquelas máquinas de ar comprimido e ele passou perto e aquilo tem um barulho de metralhadora. Cara, eu... Nós estávamos próximo, ficamos assustados com a reação dele, entendeu? É uma... É um trauma, né? São imagens que ficam marcadas, né? É, o som deve ter... Na hora, deve... Mas, é... Me lembro também que no grupão aqui no Carlos Porto que eu estudei aqui aonde é o MAVE hoje, né? É. E o porteiro que fazia o... Cuidava lá, ele era um veterano de guerra. Ele contava histórias da guerra pra gente. É, Jacarei, teve muitos pracinhas, que foram pra Milton Esquerba, né? Que foi pra lá também. Sim, sim. E o... Aí você... O primeiro contato que você tem com algum tipo de... Que vai se relacionar com a comunicação foi na foto Sigma, né? Que você teve contato com a fotografia. É, isso é interessante porque eu fiz um jogo de basquete no Trianon e um colega o Luiz Reco Luizinho Reco né? Filho do Paulo Reco o pai dele é diretor aqui do... Educandário, né? E... Aí ele falou assim Ah, que você não quer trabalhar lá no Dimas? Eu falei Quem é Dimas? Eu não conheço Dimas. Ah, é que eu... Tem uma vaga lá e eu não vou querer você não quer ir lá? Né? E ele desistiu e eu fui. Como eu precisava trabalhar eu fui, né? E cheguei lá e eu fiquei encantado com a fotografia eu nunca tinha visto entrei num laboratório fotográfico foi assim foi uma coisa assim uma identificação que... Paixão primeira vista. Exatamente. É um... Eu nunca tinha visto revelar uma foto, né? Aí eu fiquei assim é isso aqui que eu quero. Né? É impressionante. Eu falei é isso aqui que eu quero. Aí por quê? Primeiro é um desafio, né? A técnica e tal e eu tive muita sorte o Josino Paiva que era um fotógrafo profissional ele me ensinou toda a técnica né? E existia realmente esse fato de não querer passar a informação para o outro era uma coisa impressionante mas ele ele falou primeiro eu vou ver se você tem capacidade se você quer realmente aprender fotografia aí é legal muito interessante e fez um teste comigo nesse mesmo período eu fui trabalhar junto com entrou eu e o João Cambuzano que era um de uma família de fotógrafos da cidade, né? eu nem entendia eu falava João mas por que você vem trabalhar aqui se você seu tio seus pais estão seu pai é fotógrafo e tal ah eu quero trabalhar aqui ele acabou não ficando e o desafio depois de um tempo era você desenvolver uma fotografia com técnicos com recursos que tinha e eu fiz foi muito foi muito interessante eu fiz uma fotografia onde eu estou jogando chatriz e apareço três vezes na mesma imagem com fundo preto né? aquilo pra mim foi magnífico foi assim parecia a mágica e é uma mágica né? mas pra época que não tinha tanto efeito tanto recurso se fosse hoje não mas o meu primeiro passo com a comunicação foi num ginásio a professora seria é uma judiação lembrar o nome dela mas vou lembrar porque ela já lembrei ela tinha um nome diferente a professora Sidney eu lembrei porque é nome de homem e nome de mulher então gravei isso e ela era uma professora muito dedicada à língua portuguesa ela dava aula de português e ela era de Itaú até ela era apaixonada pela obra de Monteiro Lobato e eu já tinha lido alguma coisa aí acabei lendo toda a obra de Monteiro Lobato com influência dela e ela tinha uma coisa que que colocava assim vocês têm que dominar o idioma porque esse é o segredo essa é a libertação sua isso é tudo né então ela fazia debate de verbo oral sabe era muito interessante aí eu muito espuleto ela ficava vamos fazer um jornalzinho da escola no mimiógrafo foi meu primeiro contato aí eu achei interessante e você escreveu escrevi escrevia de colega descorrei elegante fazia coisa assim sabe tudo passava pela mão dela né mas ali é interessante ali está o princípio mesmo ali acendeu a lâmpada na cabeça é veio o primeiro contato do que que é você e a alegria de você escrever um texto e a outra pessoa ler e entender e achar legal isso é interessante esse é o poder da comunicação né isso me levou depois mais tarde a escrever eu fui procurar emprego no no jornal combate que eu já criei que era do Aparecio Lorena né isso do jornalista Aparecio Lorena exatamente depois eu conheci a filha dele conheci fomos vizinhos né da da família Lorena ali no você não chegou a conhecer o Aparecio né sim conheci 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 porque era um casarão aqui atrás da matriz era a sede do jornal eu vi poucas vezes é porque ele morreu em 70 né você tinha 11 anos não então não é ele eu estou confundindo então não é realmente ele morreu em 70 né o Aparecio mas eu lembro deles lembro do lembro quando surgiu o diário de Jacareí aqui na praça da matriz a praça da matriz aqui no lago do aqui na praça três poderes era onde acho que tinha o posto aqui do faz sal ao lado se não me engano era ali era o João João não vou lembrar o nome o Jobanito será Jobanito exatamente e o doutor Ulisses Ulisses Guedes Ulisses Guedes mas voltando eu me lembro do desses jornalistas que eles andavam tudo de terno né é e eu ia com meu avô comprar jornal aqui na banca da matriz e ele ficava sentado ali lendo e esse pessoal vinha entendeu conversar conversava tinha muitos diálogos assim né no meu tempo o padre ali usava batina exatamente era outra época vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Paulo Torraca até já tên 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 Obrigado.